Pois muito bem, estou gravando esse vídeo sexta-feira à noite, no dia que deveria ser minha live Só que não era esse vídeo que eu ia fazer, mas eu não queria deixar vocês sem explicação, sabe? Porque eu adoro as lives, só que hoje realmente não foi um dia em que eu conseguiria fazer uma E eu vou combinar isso com uma história só porque sim, né? Acho que só um vlog meu não daria certo Então eu vou casar uma historinha aqui que meio que tem a ver com a coisa toda Meu cartão foi clonado, aí eu fui no banco resolver isso E isso, vocês não tem ideia do quão um saco é, tá? E vou casar isso com uma história da Raulin que ela tentou fugir do dentista Vamos nessa Olá, povo host do Estimundo Cinza, eu sou o Leandro Se inscreve no canal aqui no meu canal Eu estou tirando forças para gravar este vídeo bem do fundo Só para não deixar vocês sem real uma explicação, sabe? Que não vai ser completo, tá? Próxima live, semana que vem eu vou contar a história certinha para vocês E também dar dicas caso isso aconteça também com vocês Mas inscreva-se e compartilhe, comece seu joinha Arroba o Leandro Roxo Hashtag Fique em Casa Cuidado aonde vocês colocam seus cartões de crédito, tá bom? Tá bom, enfim É isso, meu cartão foi clonado duas vezes tecnicamente falando, sabe? E uma delas foi enquanto ele estava bloqueado, por sinal É uma enrolação E eu vou casar isso? Eu tive, obviamente, que ir lá no Banco do Brasil poder resolver isso tudo E fora também, né? Pegar de volta meu dinheiro, que foi gasto Sem eu saber, né? Tipo, porque foi roubar meu dinheiro, enfim É... Isso, vocês não tem ideia do quão cansativo é E olha que eu nem peguei filha dessa vez Mas só foi tão desgastante Que eu tive sono a tarde toda E é o que eu dormi a tarde, tá? Eu tenho... Eu, por exemplo, você não tem ideia do quão cansativo é Mas tá bom Foi tão desgastante que eu não tinha cabeça para fazer uma live Mas, enfim Eu vou casar isso certinho com vocês Eu sabia que ia ser assim, tá? Eu meio que imaginei que não fosse ter live hoje É... Como essa da Rauline Que ela tem medo de dentista Que é muito estranho, né? Se eu pensar na grota Que tem este estilo aqui Que depois tem este gifzinho aqui Que eu adoro Que eu acho muito radical esse gif Embora a cena em si é meio engraçada Mas é assim, meio radical Mas, enfim Ela tem medo de dentista Que é uma coisa que eu não entendo, sinceramente Eu não entendo pessoas que tem medo de dentista, tá? Se você que está assistindo Me explica aqui embaixo O que tem de tão assustador no dentista Porque eu sou a pessoa Que quando foi tirar os sisos Teve que ser acordada Pela... 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 Pela doutora Porque eu estava dormindo ali E eu tinha... Eu tinha que, sabe? Cuspir Então eu tive que ficar me acordando Era assim Porque... É relaxante pra mim Desculpa Eu não vejo nada de mal nisso Aconteceu E a hora que eu fui dentista, hein? Meu Deus do céu Teve uma... Teve uma que foi Na semana inteira do dentista Era do siso, sabe? Era muito velho Teve que fazer uns cortes aqui estranhos Mas enfim Seja como for Eu não entendo Pessoas que tem medo de dentista Mas eu super entendo Pessoas que querem fugir De alguma coisa ruim Tipo, por exemplo O Banco do Brasil Cara Eu tentei resolver isso Sem ser indo lá Sinceramente Tem agora Ainda dica Quando chegou o cartão novo Porque eu realmente bloqueei o cartão Quando eu descobri isso Mais detalhes Semana que vem Não vou contar aqui realmente Até eu não sei Onde eu posso contar Por sinal Mas enfim O cartão foi bloqueado Eu liguei E bloqueei o cartão Essa foi a primeira vez Quando eu descobri Que a pessoa gastou Quatro Não Quatrocentos reais Da minha conta Dinheiro que eu não tinha Gastou Meu Deus do céu Foi lá e gastou Aí eu bloqueei o cartão Liguei, etc Aí ficou assim Contestei, etc Ainda está sendo Sábio contestado Por sinal Explico também o que é isso depois Só que aí Quando chegou o novo cartão Ainda no mesmo mês Literalmente Chegou ontem o cartão Vou contar Dia 29 chegou o cartão O novo Aí eu fui desbloqueá-lo Tentei fazer isso Pelo WhatsApp Porque dizia Que você podia fazer isso Pelo WhatsApp Não dava certo Tipo Nossa, mano É muito estranho isso Porque estava escrito ali No envelope Você pode desbloquear esse cartão Através do WhatsApp Só que você não podia Porque não estava ainda Ativado O sábio Não estava pronto ainda O serviço para este procedimento Então não põe isso no envelope Né, meu venho Mas, enfim Aí eu fui Ligando Não dava também Que geralmente você liga Só que não dava também ligando Então eu tive que ir até o Banco do Brasil No caixa de fazer isso Quando eu fui lá Testei o cartão Vê lá meus Meus tabuçados Que estavam lá Meus extratos E etc Descobri que minha conta foi limpa A minha conta não tinha nada Só fui descobrir isso Obviamente quando eu desbloqueei o cartão Quando eu fui lá É a vez que eu fui lá desbloqueá-lo Aí, enfim E eu Mano Foi tão horrível Isso foi quinta tarde Eu tinha fechado Por causa da pandemia Estava aberto Nos dados específicos Enfim Então eu fui lá De manhã Cara do céu Sexta-feira Hoje O pior Sinceramente O pior é que eu nem peguei fila Eu fiquei chocado com isso Não peguei fila Mas é que foi Foi tão estressante Foi tão desgastante Que eu queria muito fazer Que nem a Raulim Vou linkar os dois aqui Porque não tem jeito, né Só pra encerrar, tá? O resto Da todas as informações Da minha ida Dicas Caso isso ocorra com vocês Também, tá? Caso o cartão De vocês seja clonado Ou dos seus pais Tios, avós Amigos, namorados Sei lá, enfim Se alguém Acontecer com vocês, tá? Alguém próximo de vocês Eu vou falar tudo isso Próxima semana E por sinal Prepare-se, tá? Porque é terrível Isso foi algo da infância dela, tá bom? Ela estava contando isso Estava pensando em fazer isso Comentou com a senhora Cláudia Ela Velha assim, tá bom? Na idade da série Contou que ia tentar se esconder Para evitar de ir ao dentista Quando a mãe Chegasse o dia, horário, etc E a Cláudia lembrou daquele episódio dela Da sua infância Onde ela tentou fazer a mesma coisa Correu para a floresta Para o quintal da casa dela Onde dava para a floresta Ela achou um abusto ali Que ela achou que poderia ser um bom esconderijo Sabe? Até porque tinha ali Ao redor dele Tinha rações de animais Pregas Ou seja, realmente ali é usado como esconderijo Então ela pensou Vou usar ali também Então ela foi até lá Arrastejou lá dentro Só que aí Ela não percebeu Que esse abusto tinha o Tigas nele Então naturalmente Ela começou a se encostar E por sinal Lobisomens Aparentemente Se encostam com o Tigas Uma informação interessante Eu acho E nessa préstria Sai correndo Por causa Ela estava se encostando Toda desesperada Ela assustou o animal Que tinha feito Aqueles mesmos rastros De antes Que era um gambá E daí Essa cena aqui Ou seja Passou a tarde Se encostando E sabe Também fedendo Não sei dizer Se ela foi ou não Foi ao dentista Neste dia Isso eu não sei Eu diria que não Mas tá bom E por sinal Esta aqui Não é a Claudine É a mãe dela No começo Quando eu vi essa imagem Eu realmente achei Que fosse saber a Claudine Porque as roupas São muito São idênticas As roupas Na verdade Tipo Não tem diferença O que Uns leva a crer Que aparentemente A Claudine E a mãe Tem o mesmo estilo De roupas Interessante isso Ou talvez A mãe use as roupas Da filha Também pode ser Não sei também Tá bom Enfim Vamos em frente Então Só para poder Realmente encerrar Tá bom Aqui com vocês Semana que vem Sexta que vem Eu vou realmente Contar certinho Para vocês Realmente como que foi Como que é isso Caso role com vocês O que fazer Tudo isso certinho E também prepare-se Porque vai ser Muito desgastante Tá Vai ser Principalmente Se você for Aquela tipo de pessoa Que precisa se preparar Para fazer alguma coisa Preparar no tipo De respirar Fazer fundo Tipo Você vai sair Você vai lidar com isso Vai falar com pessoas Se você tem que fazer isso também Então prepare-se Ainda mais ainda Tá bom Enfim Eu linkei também Com uma história Porque eu não consigo Não fazer isso Sabe Tipo Não dá Alguma coisa Corre comigo Eu vou lá E eu tento linkar Com alguma coisa De Monster High Porque é assim Mas tá bom Mas enfim Eu admito Que hoje foi um pouco forçado Porque eu realmente Tentei caçar uma história Sabe Que meio que se parecesse Com uma coisa toda aqui Mas enfim Escreva ou se compartilha Encomenda Seu joinha Se você agora Olhando o host Linkado aqui embaixo Onde eu peguei a história Por sinal Enfim É isso Muito obrigado Até mais Tentei caçar uma coisa